Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero comentar como que eu tenho feito no meu dia-a-dia de trabalho para unir estudo e treino com as entregas que são necessárias no campo de jogo, beleza? Por que que eu quero falar sobre isso? Porque esse é uma dor recorrente das pessoas que estão aqui no canal, que fazem a jornada, que eu converso, que é, putz, é aquela conversa, né? Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia e estudar no meu horário livre. Ou eu pego o fim de semana para estudar, ou eu acordo muito cedo, ou vou dormir muito tarde, ou coisas do gênero, né? Eu sempre gosto de lembrar que a vida é de cada um, é de cada um, evidentemente. Se a pessoa quer dedicar, além do horário de trabalho, outras horas para que ela possa se desenvolver, eu acho que está tudo bem, né? Acho que não tem certo e errado aí, tudo depende do momento de vida de cada uma das pessoas. O que eu acho que não é legal é a pessoa não ter a oportunidade, dentro do horário de trabalho, de realmente se desenvolver. E quando eu falo oportunidade dentro do horário de trabalho para se desenvolver, eu acho que é preciso setar aqui as expectativas que eu tenho com esse tipo de cenário dentro da empresa. Então, eu já ouvi relatos, eu não vou dizer que tem muita empresa, porque eu não tenho essa informação, nem por observação, nem por nada aqui para falar. Então, eu não vou usar esse tipo de frase aqui. O que eu vou falar, isso sim, eu já ouvi relatos ali, pontuais e tudo mais. Mas assim, não, aqui na nossa empresa rola estudar, sei lá, uma hora por dia. Ou todo sprint que tem, a gente pode escolher um curso para fazer e tudo mais. Por mais que essas sejam iniciativas que evidentemente ajudam você a estudar e tal, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, de ficar estudando, de pegar uma hora por dia para ficar estudando. Eu nem acredito nisso especificamente, de todo dia eu vou pegar aqui uma hora para estudar alguma coisa que eu acho legal, me atualizar, tudo mais. Não é assim que eu enxergo, beleza? E ter a cada X sprints, eu pego ali um curso para fazer e tal. Também não consideram que esse é o treino que vai de fato te desenvolver, beleza? Então, só para acertar, geralmente minhas inspirações, quando eu falo de desenvolvimento pessoal, vem muito de outras áreas que não é necessariamente computação. Então, vem do esporte, vem da música, vem de outras coisas que encostam na arte, né? Então, eu não sei quais são as sete artes do planeta, não sei o que, então ela lá. Mas eu sei que, putz, quando alguém quer aprender a cozinhar, por exemplo, mesmo de maneira amadora, a pessoa vai lá, se dá dica, faz um monte de curso, vê um monte de vídeo no YouTube, faz um monte de prato experimentando como é que ela vai se desenvolvendo. Às vezes a coisa vale para a música, no esporte. Então, aí é demais também. E são essas inspirações que me guiam para o que eu tento fazer dentro do trabalho, né? Então, eu vou compartilhar aqui como eu acho que é uma dinâmica interessante, e a que eu pratico hoje em dia na empresa que eu trabalho. Eu trabalho na empresa que se chama ZUP, ali, né? E aí tem várias pessoas que trabalham comigo em várias áreas, tanto áreas de treinamento, educação em geral, tanto área de desenvolvimento de software em si, né? A gente mantém uma plataforma de treinamento que a gente construiu lá dentro e tudo mais. E o approach, em geral, não muda muito, beleza? Então, pelo menos não até agora, né? Evidentemente que eu posso aprender coisas novas, ouvir coisas novas, outros relatos e conectar novos pontos. E aí eu posso mudar de opinião, óbvio, é óbvio. Mas, como é que eu faço hoje, né? Como é que eu acho que é uma combinação que é interessante de campo de jogo e campo de treino? Pra mim, o campo de jogo é o local onde você, regularmente, tem que usar várias habilidades ali. E essas habilidades que são necessárias no seu dia a dia, que uma parte da literatura aí chama de habilidades recorrentes, nada demais com essa expressão. Então, tipo, se eu tenho que desenvolver com Java todos os dias, Java é uma habilidade, programar com a linguagem Java é uma habilidade recorrente. Quando eu tenho uma habilidade recorrente, o que é que eu espero? Que isso seja muito dominado. Seja dominado de tal forma que não me atrase, que não seja foco de atraso no meu dia a dia. Então, se todos os dias eu utilizo Spring, MVC, o Spring Data, XPTO, ou, enfim, né, outros módulos ali do ecossistema Spring, Spring Boot e tal, eu espero que essas coisas estejam dominadas. Então, sei lá, eu tô usando o Spring Validation. Então, eu tenho que fazer validação de entrada de dado na aplicação web ou no lista, né, pra uma fila ou algo do gênero. O que é que é esperado? O que é que eu consiga configurar a validação? Desculpa, tá afungando aqui, né? O nariz tá um pouco ruim. Eu tenho que configurar essa validação de maneira fluida. Não é pra eu ficar pensando onde eu coloco, como é que eu aciono e tudo mais. Ah, eu quero fazer uma validação que é customizada, que não tá suportada por padrão. Tem que ser automático aqui na sua cabeça. Como é que você resolve? Ah, eu preciso criar uma classe que configura um bin do Spring. Eu preciso... A configuração disso tem que estar clara na sua cabeça. Putz, eu tô usando o React. Criar um componente, parametrizar o componente e tudo mais, tem que ser padrão se isso tá no seu dia a dia. Ah, eu tenho que controlar o estado desses componentes. Hoje em dia, o React sugere que você use aqueles hooks lá, né, tudo mais. Isso tem que ser padrão. Você não tem que pensar sobre isso. Putz, eu quero usar TypeScript pra codar minha parada aqui no front, né? Porque eu quero ganhar essa confiança um pouquinho maior dos tipos e parametrizar parado. Saber que eu tô passando as informações corretas com os tipos corretos e tudo mais. Então, putz, o TypeScript tem que ser comum pra você. Criar tipo, criar classe, interface, enum, definir as funções e tudo mais, né? Então, tudo isso é o que a gente chama aí, né? Essas habilidades que são requisitadas diariamente são as habilidades recorrentes. E por que elas são tão importantes? Já falei isso até em outros vídeos. Porque nem sempre vai estar claro pra você como utilizá-las ali, né? Você domina muito, ali tá só objeto, mas, pô, quando as oportunidades se oferecem pra utilizar polimorfismo, como é que eu sei que eu tenho que utilizar? Então, isso daí entra nesse lance das suas heurísticas, né? E pra você conseguir ter espaço na sua cabeça pra ir refinando suas heurísticas, pra ter mais caminhos de tomada de decisão, o que é recorrente tem que estar dominado. Dito isso, como é que eu enxergo aqui, né? Eu tenho que olhar pro meu dia-a-dia, pro meu campo de jogo, de maneira analítica, recorrentemente. Então, quais são os sinais que o campo de jogo pode me dar? O que é que eu posso perceber do campo de jogo? O que me diz que aquela habilidade que deveria ser recorrente não está dominada do nível necessário pra que eu execute meu trabalho da maneira mais eficaz aí, né? Quando pensa em gasto energético e tudo mais, possível. Então, é muito importante que você, o seu trabalho está emitindo esses sinais o tempo inteiro. E você tem que ter o olhar crítico necessário pra, não só você, assim como suas colegas e suas colegas de equipe, irem monitorando esses sinais, né? Então, é muito... Pense em observabilidade e monitoramento. Então, o seu trabalho é transmitindo os sinais de como está o seu domínio. E você tem que ter esse olhar crítico pra monitorar esses sinais e saber, poxa, aqui eu deveria melhorar. Vou dar exemplos direto da produção. A gente começou a usar, por exemplo... Exemplos, por exemplo, né? Enfim. A gente usa o Elasticsearch pra indexar um monte de conteúdo que a gente tem na nossa plataforma de treino pra que isso seja buscável pelas pessoas. Só que, quando a gente decidiu usar o Elasticsearch, a gente já sabia que não dominava o Elasticsearch, né? Suficientemente pra usar de maneira fluida. Ao mesmo tempo, quando a gente decidiu fazer essa nova... Esse novo release, a gente não tinha tempo hábil ali pra parar, para treinar, estudar e treinar o Elasticsearch em campo de treino. Então, a gente já sabia do perigo, né? Essa já é uma coisa legal, né? A gente já sabe que vai andar mais devagar e com mais propensão a erro, a utilização equivocada da tecnologia ou das técnicas que sejam necessárias pra tirar proveito da tecnologia e tudo mais. Mesmo assim, tivemos um tempo, né? Mínimo de preparo, de tentar entender se era Elasticsearch, se era um postgre tunado pra fazer busca textual. Decidimos ir pelo Elasticsearch, beleza? E começamos a utilizar. E aí, é óbvio, né? A gente tá utilizando e percebendo que no dia a dia a gente tá mais lento do que deveria. A gente tem que ficar consultando mais a documentação do que a gente imaginaria que seria necessário, imagina que é necessário pra uma coisa que a gente vai usar no nosso dia a dia. Tudo mais, tudo faz parte do processo. Só que, o tempo inteiro a gente tá vendo. Então, o que acontece, né? Então, dê esse exemplo. Vou dar um outro exemplo. A gente tenta praticar bastante review de código, né? Sistematizado e tudo mais. E eu, particularmente, quando eu tô revisando o código das pessoas, o meu olhar é muito afiado pra essa parte, né? De qualidade de código, né? Quando a gente fala das práticas que eu compartilho aqui, obviamente, no canal e tudo mais. Então, putz, será que eu tô dividindo a responsabilidade de direitos, né? Será que eu tô juntando estado com comportamento? Será que eu tô tirando proveito das oportunidades de polimorfismo de maneira interessante e tal? Então, eu tô revisando e o tempo inteiro eu tô olhando isso. Por que que a gente tá o tempo inteiro com esse olhar crítico? Que lá na nossa equipe, qual que é o nosso combinado? Sempre depois de uma entrega maior, que exige mais esforço, nós sempre paramos pra olhar assim, putz, o que é que deveria tá fácil que não tá? O que é que deveria tá fluido que não tá? E aí, a gente para e tá nesse caso. A gente tá falando aqui muito, nesse caso, muito do Elasticsearch. Aqui. Então, depois que a gente fizer essa entrega maior, durante, né, o próximo ciclo de trabalho inteiro, lá a gente tem esse ciclo de trabalho que a gente chama, que é um ciclo de um mês ali de trabalho. É quatro semanas, em geral. Muito inspirado num livro da galera do Base, que chama Shape Up. Então, a gente tem esse ciclo de um mês de trabalho. E a gente combina assim, putz, ó. Dentro desse próximo ciclo, a gente vai diminuir a nossa energia pra fazer novos releases legais, novas funcionalidades legais. A gente vai entrar no estado de manutenção do produto, porque metade do dia vai ser focado em estudar e treinar o que a gente identificou como gap. Então, o que é que é estudar e treinar? É falar assim, beleza. O que é que a gente... Aonde nós queremos chegar aqui com o Elasticsearch? Putz, a gente quer ser capaz de configurá-lo de maneira necessária pra atender, pra fazer a busca mais interessante possível, dado o nosso domínio aqui, né? Do que é buscável. E essa busca tem que ser feita, obviamente, em português. Lá. Então, imagina que esse seja um objetivo. E aí, durante esses... Esse mês inteiro, a gente tá falando ali, né? De quatro horas, metade do dia dedicado pra isso, todos os dias... O que acontece... Até gaguejei, né? O que acontece na outra metade do dia? O time se organiza pra gente deixar tudo mais estável, acompanhar a utilização da parada nova, tentar resolver bugs que a gente foi deixando pra trás porque não eram bugs impeditivos, mas afetam a experiência da pessoa que tá utilizando, tudo mais. Tem esse momento de reflexão, né? Então, a gente fica esse tempo inteiro com esse objetivo de elevar o nosso nível pra que a gente use aquela tecnologia, melhore determinadas técnicas quando a gente percebe isso de maneira interessante. Beleza? Então, pra mim, a combinação é o quê? O campo de jogo exige performance, independente dos... de como você vai medir performance aí no seu quadrado, beleza? Mas o campo de jogo espera que você domine o que é necessário pra executar o trabalho. É pra fazer. pra mim, campo de jogo é pra fazer. Só que o campo de jogo revela esses gaps que nós temos na nossa capacidade, nas nossas habilidades. E aí, se você tá com esse olhar analítico recorrente nesses gaps, quando você acaba de fazer essa entrega maior, você vai parar pra fazer com que a equipe consiga se desenvolver pra fechar esse gap. E o que é se desenvolver? Não é fazer um curso. Eu gosto sempre de lembrar, né, desse tripé. Você estuda um conceito porque você quer saber o que fazer. Você pratica em cima desse conceito porque você quer ter a capacidade de aplicar esse conceito de maneira cada vez mais fluida. E você se avalia porque não é porque não é porque você lê o que você entendeu direito e não é porque você tá praticando que você tá praticando bem. Então, você tem que de alguma forma, né, ter um olhar de avaliação sobre o que você tá fazendo pra perceber se você tá indo pro caminho correto. Também já falei sobre isso aqui no canal. Então, quando a gente fala de treino é estudar a parada, né, curar a fonte de autoridade, estudar mesmo, criar esses cenários de prática. Então, vamos tentar indexar um monte de coisa diferente, explorar, nem sei como é que vai ser ainda, né, essa parte ali. E vamos avaliando pra ver se a gente tá chegando mais perto de onde a gente quer, enfim, né, estar nesse futuro próximo. Então, eu gosto, eu tenho feito muito isso e eu acho que esse é um jeito que é inspirado no que a galera faz, principalmente no esporte, que é a minha principal fonte. E tem sido legal, sabe? Porque se você fica o tempo inteiro no campo de jogo, você não controla a variável. Elas vão aparecendo. Como é que você vai se desenvolver? Você vai cair nesse negócio, né? Joga durante oito horas por dia e estuda não sei que horas ali, né? O que claramente não é muito sustentável pra sua saúde, pra nada. Agora, se já faz parte da rotina da sua equipe, esse combinado que é, olha, como é que a gente faz aqui? Entregas grandes. Na entrega, não tem essa de, ah, agora eu preciso de uma hora por dia, duas horas pra estudar. Não. O objetivo é entregar a parada. Se você sente que pra fazer essa entrega você precisa estudar porque o negócio não tá dominado, ok. Mas o melhor era não precisar estudar nada. Esse é o melhor. O melhor parou pra entregar a entrega. faz trabalho oito horas por dia todos os dias pra desenrolar a parada que tem que fazer ali, né? Mesma coisa no esporte. Eu tenho, a galera, eu gosto muito de tênis, por exemplo. Então, a galera faz entre, pega um tempo, treina, treina, treina. Depois dá pra sequência de torneios. Na sequência de torneios é pra manter o nível e melhorar um detalhezinho ou outro ali, né? Porque você tá focado no jogo. A mesma coisa vai pra futebol, quando a gente fala de pré-temporada. Eu escolho quando tem essas oportunidades de pré-temporada no meio. Vai ter agora, eu tô gravando esse vídeo em 4 de setembro de 2022, no final do ano vai ter a Copa do Mundo e as seleções se reúnem, sei lá, um mês e meio antes da Copa do Mundo pra quê? Pra treinar. Porque durante a Copa do Mundo aqueles 30 dias é pra jogar e acertar, né? Um detalhe ou outro que vai aparecendo no dia a dia. E aqui a gente tem feito a mesma coisa. Putz, o nosso time é muito pequeno, muito, 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 muito pequeno. Então, a gente para e fala assim, no próximo mês a nossa dedicação pra manter o produto é de 20 horas. Não vai, ah, mas tá tendo um monte de bug. Beleza. Os bugs vão ser resolvidos o que der no espaço de 4 horas por dia. Porque as outras 4 horas as pessoas vão estudar e treinar porque a gente tem gap pra fechar. Se você não for firme ou se você for uma pessoa de liderança, né? Ou se vocês, como equipe, não fizerem um motim pra serem firmes em relação a isso com as empresas que a gente trabalha, vai continuar sempre essa relação não tão interessante de nunca treinar no campo de jogo. Ficar sempre jogando. E, de vez, eu também já ouviu esse relato, né? Não, e você tem que estudar fora do horário de trabalho, né? Pra você conseguir ir se desenvolvendo, pra você conseguir ir galgando novas coisas na empresa. Pra mim, é assim. Me pediu pra estudar fora do horário de trabalho pra eu gerar coisas para a empresa, pra pessoa que me dá o emprego naquele momento, isso configura trabalho fora do horário de trabalho, o que significa hora extra. E aí, eu tenho que decidir se eu quero ou não fazer. Eu tenho que decidir se eu quero ou não fazer. Mas exigir que eu estude fora do horário de trabalho pra que eu seja recompensado no horário de trabalho na minha ótica. Não parece uma coisa muito correta a se fazer. Ali, né? Quando eu digo muito correto a se fazer, a empresa exigir. Se você quer fazer, ótimo. De boa total. Mas, pensando no ambiente de trabalho, eu acho essa uma combinação muito poderosa. Inclusive, eu já começo a pensar em formação de equipe, em crescer um pouquinho a equipe pra ter tipo, sabe? ir rotacionando as pessoas que estão full time na entrega com pessoas que estão com parte do tempo delas dedicada a fechar gaps. Porque aí sim, a gente consegue ver, né? Crescimento sustentável das pessoas. Utilizando o horário de trabalho pra treinar, assim como os atletas, homens e mulheres fazem por aí, né? Faz parte do trabalho treinar, se desenvolver. E aí, essa combinação, eu acho legal. Tá no campo de jogo, olhar crítico o tempo inteiro sobre o seu desempenho. O que é que tá indo bem? O que é que não tá indo tão bem? E o que é que não tá indo tão bem que era melhor que tivesse no melhor? E era melhor que tivesse mais apurado pra você jogar e tá no campo de jogo melhor. Identificou? Acabou esse período dessa entrega maior? Se dá dica agora pra fechar esses gaps. Depois volta pra entrega maior. E aí, assim, o seu produto vai evoluindo, assim como as pessoas que mantêm esse produto vão evoluindo junto. Então, eu fiz isso a minha vida inteira falando por mim, né? Obviamente. E tal. E já faz tempo que essa é a minha estratégia de cuidar das pessoas quando eu tô ali, né? Com essa responsabilidade de ser chefe daquela equipe, de liderar. Enfim, a palavra que você quiser utilizar, né? Se as pessoas não se desenvolverem, não ficarem no nível necessário pra irem entregando com cada vez mais qualidade, cada vez mais velocidade, não faz muito sentido pra minha relação de trabalho, empresa, pessoa que trabalha lá, né? Então, e aí, só pra deixar registrado que pra mim é muito importante a pessoa perceber que, pessoa, você que trabalha pra alguma organização, pra alguma empresa, que não tem almoço grátis aqui. Então, eu, como representante da empresa, fiz esse esquema de trabalho. Por quê? Porque eu entendo que ter um espaço dedicado para treinar com o objetivo de se desenvolver é uma peça fundamental pra que a pessoa desempenhe o trabalho dela cada vez melhor. Agora, se a pessoa está fazendo isso, do outro lado, é esperado que ela, de fato, trabalhe melhor. Então, tem que ter skin in the game aí, né? Não rola a empresa ceder o espaço, obviamente, né? Se configurar pra ter essa cultura de preparo mais apurada. se ela perceber que ela está dando esse espaço bom, né? Treino duro mesmo e o desempenho continua baixo. Não, não vai rolar, né? Porque senão, também, tem que ser benéfico pra empresa, obviamente. Então, acho que essa é a relação de vitória pros dois lados. Tem pra se desenvolver e devolve esse desenvolvimento com performance no trabalho. Putz, todo mundo vai sair feliz. Os clientes que utilizam seu produto, a empresa que vai ter um quadro de pessoas que trabalham pra ela cada vez mais preparadas, num ambiente que fornece cada vez mais evolução, e a pessoa, obviamente, que tá se desenvolvendo e ela vai levar isso pra vida dela como um todo. Então, bom, essa é minha sugestão. Aí, né? Se você é líder, homem, mulher, né? Chefe, chefa de um time, por aí, eu sugiro fortemente que você crie essa cultura de preparo e preparo, não é estudo aí, faz um curso acolá e tal, preparo aí, quais são nossos gaps, onde que a gente quer chegar, como que a gente vai fazer, né? Onde que a gente vai estudar e como que a gente vai praticar de maneira intensa pra fechar esses gaps, como que a gente vai avaliar se esses gaps de fato diminuíram e duram mais. E aí sim, você tem uma cultura de preparo inspirada em quem faz isso muito bem, né? Que são pessoas que são atletas, enfim, e tal, pra você evoluir, pra todo mundo evoluir na empresa. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.